Oi, como é que foi a virada do ano? Eu espero que tenha sido muito legal para todo mundo, eu espero que todos vocês estejam bem e eu vim aqui desejar que vocês tenham um 2016 extremamente feliz, que seja um ano muito abençoado, que seja um ano de muita luz, que cada um de vocês consiga conquistar tudo aquilo que vocês todos conseguem conquistar, o que vocês querem, o que vocês desejam, que cada um receba todas as bênçãos que precisam, né, às vezes a gente quer uma coisa, mas a gente precisa de outras, então que vocês recebam tudo aquilo que vocês quiserem e também tudo o que vocês precisarem. Eu espero contar com vocês em 2016 aqui no canal, eu espero que a gente possa passar esse ano juntos, trocando muita experiência, trocando muita coisa igual a gente já faz, né, trocando informações, carinho, amizade, como a gente já faz há dois anos aqui no canal e por falar em canal, eu vou aproveitar que hoje é o primeiro dia do ano e dividir com vocês as minhas metas para 2016. Então eu anotei todas elas e eu vou contar para vocês. Minha primeira meta com o canal é atingir 10 mil inscritos, eu estou gravando o vídeo no dia que eu completei 3.800 inscritos, então a minha meta é atingir 10 mil, é mais que o dobro de inscritos que eu tenho, é uma meta bem difícil, mas eu vou fazer de tudo para conseguir. E por falar em inscritos e seguidores, eu tenho uma meta de atingir 4 mil inscritos lá no Instagram, eu não tenho nem dois mil também, é mais que o dobro, é muita coisa. Eu tenho uma meta que é fazer em algum mês um especial de vídeo todos os dias aqui no canal, é uma coisa que eu acho muito legal, eu tenho muita vontade de fazer, mas eu não disponho do tempo que é preciso, né, para você fazer vídeo todos os dias, você precisa ter tempo de gravar e editar todos os dias, mas eu vou me programar bem e esse ano eu quero fazer esse especial pelo menos uma vez em um dos 12 meses do ano e eu quero que vocês torçam comigo para que eu consiga. Outra coisa que eu quero fazer agora em 2016 é gravar com outras pessoas, eu moro em uma cidade muito pequena, aqui eu acho que nem tem outras pessoas que tem canal no YouTube, mas na última semana, né, no Natal, eu gravei com a minha sobrinha, porque eu descobri que minha sobrinha, a sobrinha do meu marido, né, fez um canal no YouTube, então a gente gravou juntas, a gente também gravou um outro vídeo juntas que eu vou liberar essa semana no canal, então eu vou ter oportunidade de gravar pelo menos com ela, mas eu ainda quero gravar com outras pessoas, quem sabe fazer uma viagem, pensando nisso. Outra coisa que eu quero fazer é trocar o editor de vídeo, porque eu edito os meus vídeos com o Movie Maker e eu quero usar um outro editor, porque o Movie Maker é muito fraquinho, ele trava toda hora, ele não tem muitos efeitos, eu não consigo sobrepor os vídeos, é bem limitado mesmo, então eu quero começar a usar um outro editor de vídeos, eu tô pesquisando aí, se vocês tiverem alguma dica de editor para me dar, deixa aqui no box de informações. Falando também em qualidade de vídeo, uma coisa que eu quero ter é uma softbox e eu vou juntar o dinheiro do próprio canal para comprar uma. Eu já vi uns umas caseiras, mas eu acho que eu prefiro comprar uma profissional e aí eu tô juntando o dinheiro do canal para investir no canal, então iluminação, cenário, no que eu puder investir. E aí eu quero organizar o meu blog e as postagens dele. O blog ficou bem abandonado porque esse ano é de 2015 né, que passou, eu me dediquei mais ao canal do que ao blog. E em 2016 eu quero me dedicar os dois ao mesmo tempo e deixar os dois bem joinha, bem legal, organizados e em dia. Outra coisa que eu quero é manter o caderno atualizado, o caderno é esse caderno aqui, é um caderninho onde eu organizei, eu fiz um tipo um planner diário né, um plannerzinho diário. Eu anoto aqui também as minhas ideias de vídeo, de post, as resenhas que eu tenho que fazer, alguns detalhes comerciais do blog e também o roteiro dos vídeos, tipo, ah, vídeo de favoritos de tal produto. Aí eu anoto aqui quais que eu quero mostrar, porque na hora de gravar costuma dar um branco assim, a gente não lembrar o que que ia mostrar, o que que ia falar, então eu sempre anoto. E a minha última meta que eu vou fazer agora em janeiro é fazer, é publicar três vídeos por semana. Os dias de vídeo aqui no canal são terça e sexta e aí, pelo menos em janeiro de 2016, eu vou publicar três vezes por semana, que vai ser terça, sexta e domingo. E aí se o retorno for legal, se vocês gostarem, eu vou esperar o feedback de vocês pra saber se eu vou manter três vídeos por semana o ano inteiro ou se eu vou fazer em janeiro. Então eu também gostaria que vocês me falassem se vocês acham legal ter três vídeos, se dois são suficientes, o que que vocês, qual é a opinião de vocês a respeito disso. Então começa hoje esse especial de três vídeos por semana em janeiro, não é nem um especial assim, não vai ter nem o nome de especial não, mas começa agora. Hoje, né, esse é o primeiro vídeo numa sexta-feira e aí domingo tem vídeo no canal, terça, então toda terça, toda sexta e todo domingo tem vídeo no canal em janeiro e eu conto com vocês pra me contarem se tá valendo a pena ou não, se eu devo ou não continuar fazendo isso nos outros meses do ano. Então, por favor, me dêem a opinião de vocês. Então é isso, vamos aproveitar o que 2016 vai nos trazer de bom e ter um ano incrível e maravilhoso que não depende só do universo, depende da gente também, né? Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de clicar no gostei. Se não tá inscrito no canal, inscreva-se, seja muito bem-vindo. Um beijão e até a próxima. Tchau!